meus amigos antes de iniciar o vídeo é só falar uma coisinha que é o seguinte é todas as informações que foi passado no decorrer do vídeo que vocês vão ver são tudo com o computador de bordo né e sabemos também que o computador de bordo não é cem por cento confiável é pode falhar não tem jeito né pode dar uma informação para mais ou para menos mas nós seguimos é o que a gente está vendo ali é nosso dia a dia tudo é a nossa referência é o que o computador está informando pra gente então assim é sei que alguém pode comentar mas não é confiável eu sei que não é né eu não ia ter como fazer uma aferição 100% mas eu quero dar sim uma base pra vocês nessa gasolina pode realmente ela é uma gasolina é que você tem uma eficiência melhor do motor né você tem é uma gasolina que realmente é você consegue utilizar toda a capacidade do motor toda a potência todo o torque né e isso pode refletir em economia nessa informação que eu quero passar pra vocês e se compensa ou não na minha opinião não compensa pelo preço se ela fosse um pouco mais né se ela fosse um pouco mais barata claro que ia compensar né por ser uma gasolina de alta qualidade mas dê aquele like galera se inscreve no canal e bora pro vídeo vai ter informação interessante aí valeu fala aí galera mega dicas automotivas na área de novo e hoje galera eu vou fazer um vídeo aqui que eu acho que é uma experiência legal é não sei qual vai ser o resultado mas sei lá que é o seguinte galera é tô aqui no fitzinho é vou fazer esse teste no fit depois vou fazer esse teste no cruze é só que no cruze não vai ser desse mesmo jeito que não mas vai ser um teste de consumo também esse daqui vai ser o seguinte tá vendo aqui galera é eu tô já com o carro na reserva na rapa mesmo né e essa opção aqui range seria ali tá range né km 12 isso seria o que seria que eu ainda tenho 12 km para rodar né vamos assim é é teórico tá galera não sei se isso realmente é real mas nós vamos nos basear no range é 12 km que eu ainda tenho para rodar ou seja se esse carro tá fazendo 10 km por litro na cidade então devo ter um litro e pouco no tanque e eu não duvido muito que eu tenha isso não porque eu passei numa subida ali pra fazer pra entrar na ponte o carro deu uma uma pipocada na subida ali então eu acho que realmente eu devo estar com pouquíssima gasolina lá já tá na reserva já tá já na casca só que eu quero fazer o que galera é vamos lá eu vou colocar agora ali 10 litros de gasolina pódium aqui eu tô aqui pertinho do posto o posto tá aqui na frente gasolina pode tá 6 e 11 galera é muita grana né 6 e 11 o litro não sei quanto que tá aí na sua cidade mas eu sei que tem bastante bastante galera aí que gosta de assistir os nossos vídeos né que tá sempre participando sempre curtindo foi muito bacana isso é bota nos comentários aí é quanto que tá gasolina pódium na sua cidade a pódium aqui tá bem caro tá galera volta redonda tá na faixa de 6 reais esse posto tá 6 e 11 mas vamos lá qual que vai ser o teste que eu vou fazer eu vou abastecer agora ali com 10 litros de gasolina pódium 10 litros de gasolina pódium e vou rodar com o carro semana do jeito que eu tô rodando eu tô ficando com esse carro aqui direto né eu tô rodando com ele direto e justamente por causa da economia dele né então eu vou rodar com ele mais essa semana pra gente poder fazer esse teste eu vou abastecer 10 litros de pódio vou andar com ele até chegar de novo nesse range aqui de 12 13 e a gente vai ver quantos quilômetros que eu rodei depois galera vou abastecer com gasolina comum 10 litros de gasolina comum e quero ver quanto eu vou rodar o mesmo esquema da pódio o que que a pódio galera tem de diferente de uma gasolina comum primeiro é a sua octanagem que é de 97 unidades é maior que tem no mercado a ipiranga até lançou uma lá se não me engano de 92 91 mas a pódio é a que tem mais octanagem do brasil tá galera de 97 octanagem e é o seguinte é ela também tem baixo teor de enxofre e menos adição de álcool do que a gasolina comum então será se vale a pena botar é gasolina pode em um carro que não tem não é um carro de alto desempenho é um carro comum se vale a pena né porque normalmente você utiliza ela em carros com um desempenho top né galera você bota naquelas motos top na r1 as motos sinistro pessoal abastece com a pódio e carro né com uma tecnologia muito maior cara bota bmw bota é nos carros aí mais tops então se a gasolina pode vai fazer diferença é e vale a pena abastecer com a por esse preço eu acho que não mas vamos ver o que que o que vai dar lá vamos abastecer lá já tá aqui é pertinho do posto olá 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 de boa lá vamos ver o que vai dar essa brincadeira aí 6 e 11 em caraca gasolina pode eu acho que tá aqui ó vamos ver que esse aqui mesmo já já a gente volta galera tô voltando aí falou galera o cara já vai colocar aqui os 10 litros de pódio 10 litros de pódio vamos lá galera vamos acompanhar esses 10 litros de pódio igual ouro galera 6 e 11 galera caraca dá um aperto no coração não dá vamos lá vamos tacar aí os 10 litros de pódio rapaz gasolina vale ouro em comédia né cara muito cara gasolina no brasil né vamos lá já a gente volta turma valeu saí lá do posto lá turma é estacionei aqui na frente eu zerei aqui o trip o que que é o trip o trip é é é o km parcial né os 10 litros de pódio né não deu nem deu ali um quartozinho ali mais ou menos é o trip tá zerado e deixa eu apertar o botão aqui isso aqui é o quilômetro por é por litro né e esse aqui é o range deu 93 km não quer dizer galera que eu vou rodar 93 pode ser que eu rode muito mais né mas a gente vai tirar como base para abastecer depois a gasolina comum quando tiver com 12 ali o range quando tiver com 12 o o range é que eu vou abastecer com a comum e fazer o teste novamente beleza galera então vou acompanhar é vou fazer alguns alguns videozinhos rápidos assim do consumo né até logo pra gente passar para a gasolina comum depois e ver o que vai dar então os 10 litros de pódio deu deu pouca coisa né é e a 6 e 11 muito caro galera por fazendo brasil pelo amor de deus é então vamos lá tá galera então é na medida do possível fazendo os videozinhos rápidos assim para mostrar como é que está o consumo se de repente até se o carro de repente melhorou o desempenho né vou deixar assim uma observação bem clara pra vocês aí valeu galera então até daqui a pouco e até os próximos vídeos até os próximos é videozinhos aí que a gente vai estar passando valeu então até o próximo a cena aí abraço E aí turma é depois de uma semana e uma semana e quatro dias andando com carro na gasolina pódio pô a gasolina pódio rendeu um pouco galera rendeu sim é eu botei os 10 litros né deu ali 118.3 o trip né andando só na cidade é o meu trajeto normal usando o ar-condicionado na maioria das vezes tanto que eu tô parado aqui estou com o ar ligado né o carro tá na rapa mesmo galera depois vou até mostrar para vocês ali o range que eu acabei demorando um pouquinho para chegar no posto né a minha ideia era deixar também com 12 de range mas não deu cara ficou muito baixo eu quase que não consegui não vou conseguir chegar no posto tem um posto de gasolina ali na frente quase que eu não vou conseguir chegar no posto mas eu quero mostrar para vocês o seguinte é explicar é infelizmente eu não vou conseguir fazer agora com a gasolina comum porque eu vou estar viajando então vou ter que encher o tanque então eu não vou conseguir abastecer os 10 litros mas é eu já tenho uma referência de gasolina usando a v power né na cidade ela era só na cidade com 10 né entre nove e meio e dez quilômetros com a gasolina pódio né eu ia fazer com gasolina comum só que agora não vai dar vou viajar vou encher o tanque até conseguir fazer de novo essa referência vai demorar um pouco e eu não e eu vou querer postar esse vídeo de uma vez depois tiver uma oportunidade eu até gravo só pra ter assim um comparativo mas já tem em mente que com gasolina comum né vamos botar assim a v power né que não é comum aditivada tá fazendo a faixa de 9 e 10 e e olha só que legal é tô aqui no trip que foi o que eu fiz é ali deu uma média de 13 13.1 só que na verdade não é eu não fiz 100% com 13 né tava com 12 às vezes é para 12.6 às vezes com 13 então o que eu parei o carro agora tava com essa faixa de 13 11 galera e olha o range aqui galera tá até caindo que eu tô com o carro parado ela era o rand está em 2 ou seja eu não tenho nada de 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 gasolina no no tanque olha lá tá baixo então eu tô no posto ali eu vou ali agora e aqui tá pulou pra um o range é deixa eu vou até desligar o ar aqui então que eu queria até desligar o carro galera que desligar o carro é o vídeo eu tinha feito com 12 de range só que esse aqui eu já não consegui fazer com 12 de range porque eu tava longe do posto então até eu chegar no posto peguei subida peguei aí quando eu cheguei aqui que eu fui da volta ainda teve um retorno pra fazer ainda caramba eu ainda andei pra cacete até um retorno pra fazer até chegar no posto então o range ficou praticamente quando eu parei o carro tava com 3 então é dá pra tirar um pouco essa média mas com gasolina pódio galera a minha conclusão é o seguinte gasolina pódio dá um rendimento melhor no carro dá com certeza dá uma gasolina de maior qualidade baixo enxofre né octanagem de 97 então é uma gasolina superior mesmo galera não tem jeito é superior mas não é não é é rentável né vamos colocar assim você não você não é o pelo preço muito alto né de 6 e 11 né não compensa de forma alguma você utilizar a gasolina pódio num carro que um carro comum né como eu já tinha falado no início do vídeo gasolina pódio é para super carros né para super motos então né que realmente você tem um ganho de potência do motor a mais quando você tem esse super motores com compra com a compressão a taxa de compressão altíssima e enfim então resumindo aqui galera gasolina pódio realmente é boa dá um rendimento melhor para o carro é uma gasolina você sente até o barulho do motor diferente mas pelo preço se ela fosse um pouco mais barata é compensaria você colocar ela para você usar no seu dia a dia mas realmente eu queria fazer esse vídeo porque eu fiquei muito curioso para saber qual a diferença que daria então é essa média aqui ficou entre 12 e 13 e com gasolina v power que era a última que eu tava que eu tava utilizando é sempre na faixa de nove e meio e dez então a gasolina pode dar uma resposta melhor mas pelo preço ela não compensa valeu galera então vou ali abastecer o carro e infelizmente não vou conseguir fazer o gasolina comum que eu vou ter que encher o tanque agora mas deu para ter uma ideia do que é e se surgir uma oportunidade eu faço um gasolina comum né só para ver quanto que vai dar mas acredito que também fica nessa faixa de 9 9 10 também valeu galera então fique com deus grande abraço tchau 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 tchau